O comportamento do técnico da Friburguense, o Julio Celta Marinho. Olha o Flamengo chegando aí, um minutinho só, o passe na frente, Romário. 12 minutos, primeiro tempo, 0 ao Friburguense, 0 ao Flamengo, você acompanhando com exclusividade aqui no Sport TV. Falta. Dá pra cobrança o Eduardo. Até agora o Friburguense cometeu 3 faltas, o Flamengo 7. Temos 10 faltas no jogo com 12 minutos e meio. Cobrança do Eduardo. Olha o toque de cabeça do Max. Sapala bate na rede pelo lado de fora. Primeiro bom momento no Friburguense com o Max. Cabeceou como mão do figurino. Caio vem buscar jogo. Passa pelo primeiro Caio. Passa também pelo segundo. Falta. Wagner tá mais atrás. Cobrança do Rodrigo. O toque de cabeça. Outra vez a cabeça agora pelo alto. Encarou o Wagner. Tá na área. Com baixo corte. E o afro marca a pênalti. Pênalti marcado. Pênalti, portanto, do Cadão. Pra você ver de novo por outro ângulo. Olha só como ele tenta ali, toca na bola. Romário. Pode marcar o décimo sexto gol. Correu, bateu Romário. Gol do Flamengo Romário. Tem o Rodrigo Mendes que joga aqui do mesmo lado. Quer dizer, revezando aí. Vai Eduardo pra cobrança. A bola vem rasteira. Marquinhos sobrou. Vai marcar o Friburguense. A bola defendida pelo Kleber de forma sensacional. Grande jogada pela direita agora com o Rodrigo. Passou com o Beto. Pode marcar. Atenção. Preparou a pontua intima do cartão. Romário, Adriano com o pé direito. Muitas vezes a gente tá vendo aí. É mais uma falta pela esquerda. E de novo Eduardo na posição de cobrança. Olha o Cadão sobrando no cruzamento. Toca de cabeça do Sérgio Gomes. Gol do Friburguense. Sérgio Gomes aos 35 minutos. Primeiro tempo de jogo. Toca pelo meio. Eduardo devolve com o Sérgio Gomes. Tenta o cruzamento pra área. Olha a chegada do Ricardo. Bateu direto pro gol. Eduardo pegou o Kleber. E a falta marcada. Vai pra cobrança o Beto. Bateu direto pro gol. Gol! Do Flamengo perto. Caio. Vai se mandando o Marco Antônio. A jogada é pré-iniciar. O Adriano pode marcar. Marco Antônio por cobertura. Gol! É do Flamengo um golaço de Marco Antônio. Bola tirada pelo Leandro. É lateral. Olha a briga. Cartão vermelho. Tá expulso o Kleber. E o pau tá quebrando, hein? É, é com o Max. E o pau quebrou. Gramado invadido. E a briga começou com o Kleber e o Max. Agora virou o ultimate fighting aqui no Eduardo Guilherme. Agora virou briga. O Kleber tá querendo caçar ele a todo momento ali. A qualquer preço é o Max. Agora virou briga. E o Wagner quer brigar também. E o Wagner vai brigando. Vão se atingindo os jogadores. A polícia militar entra no gramado também. Com fusão estabelecendo. Os jogadores do Flamengo vão lá. Em cima e batendo demais ali nos jogadores do Friburguense. Falta marcada pelo Carlos Manuel Calírus. Olha, você sabe que inclusive ele tava distribuindo muitos 14 amarelos. Eu ia te perguntar, Raul, como é que tava sendo a atuação do árbitro até agora. Quer dizer, até aquele momento, né? Olha o Flamengo. Olha o Beto. Olha a chance. Vai marcar. Beto dominou. Socorro. A bola saiu pela linha de fundo. Levada toca com o Bill. Vem cruzamento pra área. Robson. O Beto tá pedindo bola ali. Vamos. Sai, 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 sai. Eduardo, olha o toque de cabeça. Robson. É mais um escanteio. É o oitavo escanteio pra equipe do Friburguense. Bola na área. Olha só. O chute. Robson bateu roupa. Descendeu na segunda oportunidade. Uma semana de trabalho. Olha o chute. Gol. André Gomes arriscou de fora e marcou. 3x12 o jogo vai pegar fogo, hein? Olha o Marquinhos. Tentativa de cruzamento afasta ali o Luiz Alberto. E o Nevada evita a saída. Junto a lateral do campo ele cruzou. Reginaldo Dinguim. Dentro da pequenada e o Beto vai à loucura. Toca na bola o Merita. Olha o desvio. Se a jogou, desdobinou. Pode marcar. Se a jogou no braço. E o árbitro marcou falta.